Olá amigo ouvinte, nesta semana vamos estudar um assunto extremamente importante para que compreendamos corretamente o plano de salvação. Vamos estudar sobre Deus e a aliança. O que é uma aliança na bíblia? Aliança é um acordo, é estabelecer de forma legal um relacionamento entre Deus e o seu povo. Então ao longo da bíblia Deus faz uma série de alianças, de acordos para Deus estabelecer um relacionamento de salvação com o ser humano. Isso acontece desde o Gênesis e nós vamos ver ao longo desta semana como que Deus faz esse tipo de acordo, quais são as obrigações do ser humano neste acordo, porque afinal em uma aliança há obrigações de ambas as partes e você vai aprender mais especificamente sobre a aliança de Deus em salvar o ser humano no livro de Neemias, que é um dos livros que estamos estudando ao longo desse trimestre. Mas nós também faremos uma avaliação das sete principais alianças que Deus fez ao longo da história para poder ensinar ao ser humano sobre o plano de salvação e para manter um relacionamento íntimo e salvífico com o ser humano. Em resumo, quando Deus faz uma aliança, um acordo, um pacto com o ser humano, Deus está dizendo o seguinte, olha, você é meu filho, você faz parte do meu povo, eu sou o seu Deus. A minha parte é salvar você e a sua parte é querer ser salvo. É você não praticar, por exemplo, a idolatria. Então, isso foi o que Deus falou muito com o povo de Israel. Entendeu? Deus prometia salvá-los, abençoá-los e, em contrapartida, eles não seriam idólatras, adorariam apenas ao verdadeiro Deus. Hoje é a mesma coisa. Deus nos salva e o nosso acordo, a nossa parte, é decidirmos adorá-lo, unicamente a ele, aceitarmos o seu plano de salvação, aceitarmos a Jesus como o nosso salvador pessoal. Nós vamos estudar mais especificamente em Nenias 10. E como que foi que os israelitas renovaram esta aliança, este acordo de salvação com Deus? E vamos ver, obviamente, algumas informações gerais na Bíblia sobre a aliança. E você vai perceber, amigo ouvinte, uma coisa muito interessante. Quando as pessoas falam, por exemplo, a antiga aliança foi abolida, elas não entendem que o que foi abolido, na verdade, foi a antiga maneira de Deus ensinar o plano de salvação. Mas a essência da nova e da antiga aliança é a mesma coisa. É salvação por meio de um substituto, de um cordeiro e, nesse caso, Jesus. Então, o estudo desta semana será de extrema importância para que você compreenda melhor o plano de salvação e possa se relacionar ainda melhor com Deus e ter uma compreensão ainda muito mais ampla da palavra de Deus. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros